Olá internautas que acompanham o Jornal Voz Ativa, olha só, eu vou falar agora com esse rapaz aqui ó, mas ele vai esperar só um pouquinho, tá bom Ernesto? Quero mostrar essa arte maravilhosa que ele tá desenvolvendo aqui nos tapumes que protegem as pontes, protegem as muretas durante o carnaval. Tanto protege o patrimônio histórico, como protegem de acidentes com foliões, não é isso? Aqui está a cruz ó, da ponte dos contos, uma das pontes mais fáceis. Famosas do Brasil, podem ter certeza disso. E o Ernesto fez aí uma parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura, nossa amiga ouro-pretana secretária Margareth Monteiro, chamou o Ernesto, que é artista, pra estar aqui fazendo esse trabalho. Ernesto, conta pra gente qual pedacinho da sua alma e do seu coração você tá colocando aqui, meu amigo, que tá ficando espetacular. Elogios a todo momento aqui na ponte, eu sou prova disso. Parei aqui dois minutinhos pra gente preparar essa live, já tinha gente elogiando aí, legal. Cara, eu tô colocando a minha arte e essa é a minha vida, então é um pedaço da minha vida, é a minha vida toda. Eu me dedico à arte desde que eu tenho 13 anos e não tem como voltar atrás. Então é a vida toda, é uma vida de dedicação à arte e você falar isso, de que as pessoas estão contentes, a Margareth vim falar comigo e me convidar, isso é um prestígio enorme e eu fico muito lisonjeado. Muitas pessoas te conhecem aqui das ruas de Ouro Preto. Você vive bastante na Praça Tiradentes. Você é ouro-pretano ou pegou essa cidade como sendo do seu coração? Então, eu não sou o pretano, eu nasci em Salinas, Minas Gerais e eu viajei pelo mundo todo. Eu morei em cidades de quatro continentes, mas aqui foi o único lugar que eu me sinto em casa. Então aqui pra mim é a minha cidade agora. Eu mudei meu título, eu vivo aqui, eu espero morrer aqui um dia daqui a muito tempo, se for possível. Qual bairro você tá? Eu moro na Praça Tiradentes, ali perto da... chama Pedras, subindo ali a Rabo do Escorpião. Eu moro na casa de um artista também, que é um amigo meu, que é o Toninho dos Anjos, um poeta. Muita energia do escorpião, o antigo barco, você cita isso? Não, chama Rabo do Escorpião, é uma pequena ladeira que você tem que subir pra acessar a minha rua. E ela é muito íngreme, é muito difícil de subir, então ela chama Rabo do Escorpião, porque ela tem gomos de Itacolomi. Vamos lá, aí ó, vivendo e aprender. Ouro pretano, vivendo aqui há 51 anos, eu ainda não sabia disso, eu quero ir lá conhecer o Rabo do Escorpião. É difícil de subir ela, você tem que fechar a cara e caminhar sem olhar pra trás e você vai conseguir subir. Porque não é simples mesmo. Então, essa é uma parte de Ouro Preto que eu imagino que é muito antiga também, eu penso assim. Legal, Ernesto, parabéns novamente. A gente tá aqui já ouvindo o som do palco aqui, do Largo do Cinema, e daqui a pouco vai descer o primeiro bloco. Conspirados, o pessoal do CAPS, da Saúde Mental, fazendo o primeiro desfile de blocos do Carnaval 2023. Pode falar à vontade. Só mencionar que eu também tô tendo uma ajuda muito importante aqui, que se não fosse esse artista que veio aqui... Moacir, por favor. Moacir Santos, outro artista, o pretano. Ó, muita gente não sabe. Agora, graças a Deus, eles vão saber aqui pelo nosso canal, pelo Jornal Voz Ativa. Se não fosse o Moacir, por exemplo, ia ter dificuldades enormes de dar os matices finais, de finalizar. Ele me ajudou e ele compreendeu a arte e ele fez aí um trabalho que eu fico muito feliz do resultado. Porque assim eu pude me dedicar a criar, não. Eu fiquei mais livre pra só criar e depois terminar com mais calma. Então, o Moacir Santos, um artista que faz paisagens maravilhosas de Ouro Preto, é grande parte desse mural também. O Moacir já me falou aqui, é uma surpresa pra nós, Moacir, que ele tem o material dele exposto no estabelecimento da Rua Direita. Você tem também material onde a gente possa adquirir alguma obra sua? Ó, só na internet. Eu, infelizmente, não faço, eu não faço, eu não trabalho, eu faço muito pouca coisa. E o meu trabalho principal é de retrato e não de paisagens. Eu sou um pintor de integriores, como é Livão Marquete, pintor de casas, de pessoas. Então, eu não tenho coisas como ele, que são paisagens maravilhosas de Ouro Preto. Então, raramente eu tenho. Às vezes você pode me encontrar na rua e eu posso ter uma aquarela, porque eu brinco com aquarela. Então, aquarela eu tenho, às vezes, comigo. Mas o meu trabalho é mais fácil de ver na internet. Se você procurar Ernesto Alves de Almeida no Google, você vai, com certeza, ver o meu trabalho. Valeu, ô, Macir. Dá uma palavrinha aqui pra gente. A surpresa pra muita gente nas artes do Ouro Preto. O Macir, que é um rosto já conhecido aqui na nossa região, não é? Que é da Polícia Militar, é reformado hoje, né, Macir? Quer dizer, aposentado, pra falar no popular. É um prazer saber que você também tá nas artes, Macir. E que esse mural aqui, que esse tapume, tem um pouquinho aí da sua essência. É muito bom participar aqui, meu amigo Ernesto me convidou pra ajudá-lo. E é bom participar, é bom que a gente alivie as tensões. E pra quem não sabe, a arte é uma ótima, ótima relaxante, né, pra mente. A terapia, realmente, uma terapia. Macir, obrigado. E o legal é que vai ter foto da sua arte aí com a Ernesto e a equipe toda, pelo mundo inteiro. Pode ter certeza. Parabéns, meu caro. Bom carnaval. Obrigado pra todo mundo. Um bom carnaval também. Valeu. Agora eu vou mostrar, ó. Olha lá o Ernesto batendo papo, olha. Não deixe o samba morrer. Essa parte aqui, ó, ainda bastante em branco. Mas já começou. Já começou. Temos frases poéticas aqui do Tomás e Antônio Gonzaga. Vem cá, vem cá, Ernesto. Fala aqui, por favor. Fala aqui, por favor. Que diversas são, Marília, as horas que passo na masmorra imunda e feia. Dessas horas felizes já passadas na tua pátria aldeia. Maravilha. Valeu, Ernesto. Obrigado aí pela entrevista. A gente se vê pelas ladeiras nesse carnaval. Obrigado. Tá vindo aí conspirados, ó. Primeiro bloco vai apreciar a sua arte aqui, a arte sua do Macir e da galera. Valeu. Por nada, meu caro. Olha só, gente, que legal, ó. Batuque é um privilégio. Ninguém aprende samba no colégio. Noel Rosa, olha só. É ouro preto, né? Nós vamos ver também o que vai ser pintado lá no murinho da rua Getúlio Vargas. Mas aqui tá sim, ó. O Ernesto tá aí se empenhando pra fazer um trabalho legal. Eu vou encerrar essa live agora. Fique aí que eu volto com o bloco conspirados que tá apontando ali, ó. Tá apontando ali no cruzamento de Rua São José com Praça Reinaldo Ávios de Brito. Volto agorinha. Pera aí, pera aí. Não sai, não. Não sai, não sai.